Foi porque ele quis. Uma semana já se passou e os filhos da Laurielle hoje vivem com a avó. As duas meninas de 6 e 11 anos e o pequeno Arthur, que fez três meses no dia em que a mãe e o pai foram atropelados. O bebê de apenas três meses de vida olha fixamente para a estampa da blusa da avó, que mostra a foto dos pais. Já a filha mais velha guarda com carinho o que restou da mãe e do padrasto, já sabendo que este Natal não vai ser como os outros. A foto já não vai ser mais com a família completa. Tudo porque um jovem de 22 anos de idade, que dirigia embriagado, atropelou e matou os pais dessas crianças, que hoje são criadas pela avó, que vive um verdadeiro desafio. Segundo a dona Antônia, a população inclusive vem fazendo bastante doações em relação à alimentação da criança. Até o leite do Tel, que toma um leite especial por conta da falta da mãe, que ele não pode mais mamar. Então, por isso, ele acaba tendo que tomar um leite especial, que inclusive é muito caro. Mas a maior necessidade hoje da dona Antônia com as crianças é em relação à casa. Ela não estava preparada para receber três crianças. Ela morava aqui com o esposo dela e a gente pode observar que aqui é a cozinha, aqui é o banheiro, aqui é a sala e aqui é apenas um quarto que tem na casa. Para que as crianças possam crescer em um ambiente mais espaçoso, para que elas não tenham a necessidade de brincar na rua, é preciso então que as crianças possam morar em uma casa maior. E a dona Antônia pede a colaboração da população para que ela consiga comprar uma outra casa e colocar no nome das crianças, para que elas consigam crescer em um ambiente mais saudável. Porque a minha casa só tem um quarto, porque só vivia eu e meu marido, né? Aí faltava um quarto, para fazer um quarto para as crianças. Porque agora a gente tem que ter um quartinho deles, né? Para poder correr e brincar. Porque a mãe deles não tinha casa, a mãe deles morava de aluguel, né? Aí o que eu queria fazer era isso. Mas aí como a vaquinha está dando certo, né? A gente está esperando um momento para ver até onde vai chegar. Porque aí eu estou querendo comprar uma casa para eles. Nesse bairro aqui não tem colégio, não tem hospital, só tem uma UBS. Tem dia que funciona, tem dia que não funciona. Aí a gente precisa, né? Porque agora tem três crianças. Se fosse para mim viver aqui, eu vivia o resto da vida. Mas agora por eles, eu tenho que lutar por eles e eu tenho que dar o melhor para eles, que era o que a mãe deles fazia por eles, né? É importante, então, que eles tenham um espaço dentro de casa para que não fiquem na rua, né? Para não ficar na rua e para ficar dentro de casa brincando, para ter um espaço maior. Porque criança, você sabe, criança anda correndo, brincando. A dona Antônia relembra a morte da filha e do gerro e pede por justiça. É triste demais, minha gente. Não pode deixar esse crime impune, porque aí foi uma tragédia mesmo que aconteceu. Isso aí, né? Não foi acidente, não. A gente vê que não foi um acidente. Foi porque ele quis. Não foi acidente. Não era o tempo dela... Eu tenho certeza que não era o dia dela morrer, não. Foi o acidente. Foi ele que quis matar. Por que quis? Por maldade. Dona Antônia, em relação ao culpado de tudo isso que aconteceu, qual é o seu sentimento? Olha, eu vou ser sincera com vocês. Eu não tenho raiva, não tenho ódio no meu coração dele. Mas eu quero justiça. De qualquer maneira, eu peço justiça. Porque ele matou, ele acabou com duas famílias, tanto com a minha, como a do pai das crianças. Ele destruiu duas famílias. Nós estamos destruídos, todos dois. Então eu peço justiça, justiça, justiça.